De volta, a Política Confederação Nacional do Transporte fez uma pesquisa para avaliar o governo Lula. As informações com Marcelo Matos. Presidente Lula é aprovado por 55% da população, aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. Em relação ao levantamento anterior de setembro de 2023, o resultado reforça a estabilidade na avaliação, em razão do acréscimo de 0,3 ponto percentual. A desaprovação do atual governo do PT atinge 39,6% dos brasileiros ouvidos, contra 39% em setembro. E 5,2% não souberam responder agora. O responsável pela pesquisa da CNT, Marcelo Souza, avalia o desempenho do primeiro ano de governo. Economia é um fator preponderante em qualquer processo de avaliação de governo. Dinheiro no bolso das pessoas, poder voltar a comprar, gerar economia, enfim. Então, a economia, por já se saber disso, né, também, por isso que a gente vê tanto esforço de todos os governos para melhorar os indicadores econômicos. E o governo Lula, com os números do ano passado, conseguiu fazer isso muito bem, o que reflete um pouco aí nos números da pesquisa. No momento em que o governo Lula vive um embate com a bancada evangélica, a pesquisa aponta justamente a dificuldade na aprovação do presidente. A gente vê o ex-presidente muito ligado, né, a esse grupo religioso. Então, isso tudo vem contribuindo para que seja um dos públicos aí mais resistentes a avaliar positivamente o atual governo. Teve ainda, né, a pesquisa foi de 18 a 21 de janeiro. Foi um período em que teve algumas movimentações desses grupos evangélicos contra algumas medidas que o presidente Lula tomou. O levantamento da CNT coloca Lula melhor avaliado pelos adultos de 45 a 59 anos, 62%. Com renda até dois salários mínimos, 64%. Os que cursaram o ensino fundamental, 71%, os residentes do Nordeste, 74%, e os católicos, 62%. A maior reprovação ocorre na faixa entre 25 a 34 anos, 49%, aqueles que cursaram o ensino superior, 51%, e os evangélicos, 51%. A CNT ouviu duas mil e duas pessoas de maneira presencial em todo o país, de 18 a 21 de janeiro de 2024, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e índice de confiança de 95%. Sobre a avaliação geral do governo Lula, 42,7% o consideram bom ou ótimo, e 27,9% responderam ruim ou péssimo.